Flamengo e Cruzeiro, pessoal, é um super clássico aí da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2023. Os jogos da oitava rodada serão entre sábado e domingo e Flamengo e Cruzeiro será no sábado, pessoal, dia 27 de maio de 2023, às 18h30 no horário de Brasília, 6h30 da tarde, no Maracanã. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Rio de Janeiro. Ok, pessoal, onde esse jogo vai passar? Onde você vai poder assistir ao vivo, pessoal? Esse jogo passa com exclusividade no Premiere. Esse jogo, portanto, é exclusivo do Premiere. Deixe aí nos comentários quanto que você acha que vai ser esse jogo, quem ganha, Flamengo ou Cruzeiro, e por qual placar, pessoal. Um bom jogo a todos. Abraço, até mais.